Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão de volta aqui no canal CrisGamer, galera, para mais um vídeo, mais um episódio da nossa mini carreira com o Lutontal. Estamos aqui num episódio extremamente decisivo e já destaco a manchete para vocês. O treinador do mês foi o nosso Rob Edwards, né, pessoal? O treinador que vem fazendo história aqui numa ascensão meteórica do Lutontal. E aí, no último episódio, tivemos grandes jogos, né, pessoal? E a última impressão não ficou muito bonito para a gente, que foi aquela goleada absurda para o Manchester United, 6x0. Mas hoje, galera, simplesmente teremos duas finais e são finais. Por quê? O primeiro jogo das oitavas, na Champions League, a gente perdeu por Paris Saint-Germain na França, de virada. Ou seja, teremos o jogo da volta aqui em Luton hoje. Tem jogo de Copa e, meus amigos, vamos enfrentar o Manchester City. Já é o primeiro jogo do episódio e, galera, é decisão. Por quê? Vamos poupar o time todo aqui contra o Butter Mouth, tá, pessoal? Para a gente focar aqui na final da Premier League. Por quê que é final? Porque se o Manchester City ganhar, basicamente, eles vão ser campeões, né, pessoal? Vai ficar difícil de a gente correr atrás. Então, o único resultado que interessa para a gente é a vitória. E a gente vai precisar ganhar de um time que não perdeu. Simplesmente, o Manchester City está imbatível. Então, o episódio de hoje é imperdível, galera. Já conto demais com o apoio de vocês. Like, comentário e compartilhamento do vídeo para ajudar demais aqui o nosso canal a crescer. Então, bora lá. Vamos ficar o mais próximo possível do 5K até a chegada do EFC 24, né, galera? Então, sem mais delongas, não vou perder tempo, não, tá, galera? O jogo do Butter Mouth eu nem vou mostrar, tá? Porque a gente vai poupar, vai com o time reserva na simulação. E eu já vou direto com vocês aqui para o jogo contra o Manchester City, que é a final da Premier League. Então, sejam bem-vindos a mais um grande episódio e bora lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, então. Rubem Dias puxa a fila aí numa final de Copa do Mundo para a gente. Que jogo espetacular. E isso mostra o trabalho fantástico que vem sendo feito no nosso Luton Town, né, pessoal? E tá aí. A gente vai enfrentar Haaland, Álvares, Asenzo e Companhia Limitada. O time de Pepe Guardiola é um time massa. E lembrando, né, galera, Alfonso Davis, Rodri, McAllister, Barella. É uma seleção, né, galera? É uma seleção e lembrando que a gente tem o desfalque ali do Barnes, né, pessoal? Infelizmente, estão com essa travada monstra e inicia o jogo. Vamos lá. E já vem o Luton. Tira a defesa. Pô, bola, bola, bola. Pode dar contra-ataque. A estratégia nossa vai ser explorar o contra-ataque ali na velocidade. Vamos lá, vamos, Diaby. Vamos, vamos, vamos meter esse contra-ataque. É isso. Olha o Adebayo, tá passando. A bola na frente para ele. Vamos, Adebayo. Ele bateu de primeiro. Ele não pegou legal. Que chance. A gente perdeu. Nossa, mas ele bateu muito mal. Olha a bola roubada ali pelo Armel. Olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, olha onde o Adebayo está. Vem ali, Dele Alli. Inverteu. Boa bola. Vai passar o Pulisic ali. Tá passando. Boa linha nas costas. Vem Pulisic. Ele é habilidoso. Parou. Prendeu. Veio a cobertura. Defesa do City bem ali. Entre linhas. Olha o Dele Alli. Que visão de jogo. Meteu ali no Diaby. Puxou, levou. Bateu para fora. Mais uma chegada. Nossa. E a defesa deles fechou bem, né? O Diaby bateu, mas bateu mal. Olha a jogada ensaiada. Vem o Dele Alli. Vem o Dele Alli. Puxou. Abriu. Pulisic. Dá para bater, mas pegou muito mal na bola. A gente está jogando bem. Estamos tendo chance. Gavi no meio campo. Olha o desarme espetacular. Ai, ai, ai. O passe errado. Passe errado. Vem ali. Olha lá. A bola sobrou. Meu Deus. No Haaland. Desarma o Armel. Ai, ai, ai. Olha lá. Meu Deus. Que jogada. A bola desviou. Impressionante. Vamos lá. Vamos lá. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Passa, Diaby. Passa, passa, passa. Bola na frente para ele. Que contra-ataque fulminante. Vem Diaby. É só fazer o golzinho. Meu Deus do céu. O que fez o Ederson? Que defesa fora de série. Vem escanteia. A gente está jogando bem, galera. Ai, meu Deus. Olha o Haaland. Gertruída. Travado o juiz. Deu falta. E que falta perigosa. Meus amigos. Olha essa cobrança do Macalester para fora. Olha a recuperação, hein? Recuperação. Vem o Tierney. Olha o lançamento. Quem sabe agora? Vamos, Pulisic. Vamos, Pulisic. Vamos. Botou na frente. A zaga. A zaga do City é monstruosa. Pode acabar, Juizão. Galera. Fim do primeiro tempo. A gente jogando muita bola. Muita bola. Estamos perdendo chance que a gente não pode. Mas estamos encarando. E por enquanto está 0x0. Sai jogando aí. Lançamento lá. Acabou que deu certo. Olha o Diaby. Entre linhas. Escapou. Vamos, Diaby. Se consagra, meu garoto. Golaço. Gol do Lutontal. E que gol histórico. Se no primeiro tempo a gente tentou, a gente criou, a gente teve chance. O Diaby na velocidade é uma covardia, meus amigos. É uma covardia. O Gertruida achou ele entre as linhas de defesa do Manchester City. Ele infiltrou na velocidade. Invadiu. Bateu com categoria 12 gols. Está fazendo uma baita temporada. 12 gols de Diaby. A gente sai na frente. Temos um campeonato. Olha a bola roubada. Olha a bola roubada. E olha o Diaby. Olha lá. O Gertruida vai passar ali. Ele tentou lançar para cima do Davis. Olha que jogado. O Diaby está jogando muito. Olha o Pulisic. Vamos lá, Deleale. Meu Deus. Tirou a defesa. Olha lá. Falhou o Ederson. Olha a bola. Vai entrando. Não creio nisso. Olha o cruzamento. Nossa. A bola era no Haaland. Dominou ali. Ficou. Vem o nosso time. Tem muita gente ali. Alfonso Davis. Sobrou a bola. Desviou. Meu Deus. É gol do City. Gol de Erling. Haaland. Mas aí é uma sacanagem. Aí também. Né, galera. Aí os deuses do futebol não foram favorar. Olha isso. A bola bate duas vezes no nosso defensor. O Pickford sai. O Haaland antecipa. Só que aí o Pickford saiu mal. Não era a bola para ele sair. O Haaland gigantesco. Faz o gol de cabeça. Ai, ai, ai. Aí, hein, pessoal. Tá tudo igual. 1x1. Vem o City ali com o Rodri. Chegada perigosíssima ali pela esquerda. Vem o Zacarion. Nossa muralha vai lá. E conseguiu ganhar. Conseguiu ganhar. Sai jogando o Getruida. Vamos lá. Vamos explorar. Não. Getruida. Não perde essa bola aí, não. Mas desarmou. Desarmou o Zacarion. O time é guerreiro. O time luta. Passou do Dele Alli. Meu Deus. Sobrou ali a bola ainda. Olha o Haaland. Errou o passe. O Haaland. É agora. Eu tô sentindo que vai ser agora. O Alfonso Davis tá aqui fora de posição. Não, time. Pelo amor de Deus. O Pickford salva. Cruzamento. Pulisicite mais uma vez tirou. Olha o Haaland. Tira ali. A bola escapou do Dele. Meu Deus do céu. Que pressão. Vamos tirar essa bola daí, time. Getruida. Conseguiu lançar. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Vem de Rabi. Na velocidade. Ai, ai, ai. Olha o Rubem Dias. Mas essa zaga do City também é uma sacanagem. Vem Haaland. Bola ali. Recua. Vamos sair no chutão. Isola de qualquer jeito. Vamos lá, Dele. Vamos lá. Conseguiu ganhar. Conseguiu ganhar. É agora. É agora. Vamos ao Debaio. Vamos. Tá passando no meio. Bola nele. Tirou ali. Saiu do Dele. Pra fora. Meu Deus do céu. Que foi isso. Agora vem o City reta final de jogo. Ai, ai, ai. Marcou errado ali. Passe de prima. Meu Deus. Mas Kalister desviou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem a nossa estrela. Vem o Adebaio. Vai passar ali. Nossa. Só que ele tá sozinho. Abriu no Tierney. Segurou o nosso Latera. Meu Deus. Que pressão. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Dele livre. Vamos, Dele Alli. Vamos. Tá passando a Debaio. Ele meteu. Vamos lá, Debaio. Meu Deus. Tá impedido. Eu não acredito nisso. Olha o Davis. Olha o Davis. Escapou ali. Meu Deus do céu. O Armeu. O Armeu. O Leopin demais. Vamos lá. É o último lance. Pode sair o contra-ataque vitorioso do nosso time. Vamos, Dele Alli. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Meu Deus. Passou. O Debaio tá impedido. Vamos lá. Vamos lá. Tabelinha. Olha ali. Olha ali. Vamos, Diaby. É agora. É agora. Puxou. Cortou. Bateu. Pro gol histórico. Meu Deus do céu. A maior vitória do Luton Tal. A maior vitória da história do clube vai acontecer. Olha a puxada que o Rubem Dias passou. O Rubem Dias ficou com a coluna torta. Diaby. Esse homem veio pra estrela dele brilhar. Meus amigos, um gol aos 93 minutos de jogo. A gente faz o gol da vitória. Vencemos o Manchester City de forma épica, espantosa, absurda e histórica. Galera, pode ser considerada uma das maiores vitórias da história do clube pela qualidade do City. Pelo momento no campeonato, esse resultado iguala o Luton Tal ao Manchester City na tabela de classificação surreal, meus amigos. Galera, olha os números de chance. A gente com menos poste de bola. A gente criou mais que o City. Trocou mais passes. Simplesmente inacreditável essa partida. E, meus amigos, depois dessa magia, galera, foi a magia. O Rubem Dias aí na manchete com a coluna torta, galera, inacreditável. Dois gols históricos do Diaby. E vocês já estão vendo aí ao fundo porque dois dias depois teremos aqui Paris Saint-Germain. O jogo da volta. O City novamente vai entrar no lugar do Barnes. Vamos lá, meus amigos. Depois de uma vitória dessa contra o Manchester City, eu acho que nada pode nos deter. Então, vamos lá. E vamos lá, galera. Vamos lá. Aqui é o New Road to Road, a nossa casa lotada. Simplesmente, depois daquela vitória contra o Manchester City, podemos acreditar em tudo, né, meus amigos? Podemos acreditar que realmente no futebol tudo é possível. Mas aqui é diferente. A gente está em desvantagem. A gente precisa vencer. E é jogo de mata-mata, né, pessoal? Qualquer detalhe pode fazer a diferença. Então, vamos lá entrar no ritmo da Champions. Mbappé está aí, né, meus amigos? Em meio a especulações de deixar o Paris Saint-Germain, mas aqui ele segue firme aqui no Paris, né, galera? Então, vamos lá. Jogo da nossa casa. Vamos fazer valer o mando de campo e vamos em busca da vitória. Começa atacando aí o Diaby, que está jogando uma barbaridade. E ele já meteu lá no Gertruida. Olha lá, cruzamento. A bola desviou. Ficou no Donnarumma. Bola aérea aí. Vem cruzamento do Mbappé. Tira a nossa defesa. A bola ficou com o Diaby. Ele conseguiu cabecear. Bola no Policite. Vai lá. Vai na velocidade. Olha lá. Vai passar o Diaby. O lançamento é nele. Está inspirado. Dominou. Olha o Diaby, que monstruoso. Sai o goleiro. Ele meteu a cavada. Olha o gol. Olha o gol. O Marquinhos tira. Meu Deus do céu. É, meus amigos. Estou achando que o Juizão não está querendo colaborar com a gente, não. Vem bola aérea. Tira e isola de qualquer jeito. E vai sobrar. Nossa. A bola sobrou. Sobrou no Tierney. Sobrou no Tierney. Olha lá a defesa. Vamos, Policite. Meu Deus. Está com o freio de mão puxado. Agora a defesa voltou. Ele vai tentar lançar. Espetacular. Nadebaio dominou. Bateu. O Donnarumma pegou. Policite mete bola no meio. Olha o Zakaria. Vai arriscar. Carimbou. A defesa sobrou. Meu Deus do céu. Não sobrou no Nadebaio. Olha o cruzamento. Nossa. Mbappé rolou para trás. Mas gol do Paris. Gol do Paris. E o San Germán. Gol. Salo Ramos. E os caras foram letais. Os caras foram letais. Olha esse lance, galera. A bola lá. O Mbappé na velocidade é covardia. E o cara é tão inteligente. É tão absurdo. Que o Pickford saiu para abafar. E ele rolou para trás, né, pessoal. Que ele sabia que chegava o Gonçalo Ramos. O Armel tentou tirar. Não conseguiu. E está lá, galera. Ai, ai, ai. O Paris faz 1x0. Agora sim temos drama. 1x0 contra. A gente vai precisar vencer por 3. Aí complicou. Bola aérea. Cruzamento. Sobrou ali. Sobrou para a gente. Vamos, Policite. Vamos. Policite parece sentindo alguma coisa. Mas conseguiu. Agora conseguiu. Agora conseguiu. Olha lá. Vem, Policite. Arranhou. Grande jogada. Que lance sensacional. Parou. Rolou. Que lance. Eu não acredito no que acaba de acontecer. Olha a invenção de jogo. Olha lá o Paris. Vem o Getruida ali. Amarelado. Isola de qualquer jeito. Nosso time. Mas a bola só sobra no Paris. Vem, Policite. Sobrou ali. E adiantou. Gol. Gol do Paris Saint-Germain. Mirete. Jogador revelado pela Juve. Agora. Está praticamente definido. Olha como o Christensen marcou mal. Simplesmente ele estendeu. Estendeu o tapete vermelho. Mirete fez 2x0. Depois de a gente ter perdido uma chance incrível. É, meus amigos. Agora deu ruim. E aí vem, né? Vem mais Paris. Vamos lá. Não vamos deixar não. Que se tentou cortar. Meu Deus do céu. Olha lá. E acabou. Gol do Paris Saint-Germain. Agora acabou, né? 3x0 no primeiro tempo. 5x1 no agregado. Aí não tem jeito mais não, galera. Infelizmente. Aqui o Paris está sendo letal. E letal na acepção da palavra. Porque olha só. O que você tentou cortar. O passe de primeira. Do outro lado livre. Só escorou. É. Vamos para o intervalo. Perdendo de 3x0. É, meus amigos. Aí é aquele choque de realidade. Em bola. Marcação ali dura do nosso time. Olha o Paris. Olha o Paris. Bem. Leu bem ali. O Zacarias. Vamos lá. Vem Dele Alli. Demorou demais o Dele. Aí é o perigo, né? Aí é o perigo. Vem o Mirete. Acionou ali. Meu Deus do céu. Gol do Gravenberg. 4x0, galera. Galera. Aí não está tendo como jogar mesmo. Não está tendo como jogar. O Paris está jogando. Está sendo letal, né? A palavra acho que define é essa. Os caras chegam com uma eficiência absurda. E a nossa defesa não está muito feliz no jogo. É, meus amigos. A Champions agora acabou para a gente, né, pessoal? Só vamos terminar a honra nesse jogo e tentar fazer um gol de honra aqui porque a classificação já era. Uma noitinha que nada dá certo aqui em Luton. Vem bola ali. Christian se insola. Ficou na Debaio. Ele protegeu. Meteu boa bola ali. Tanganga sai jogando. Vai passar o Diaby. Vamos lá. Vamos, Diaby. O golzinho de honra. O golzinho de honra. Gol do Luton. Para coroar o grande momento do Diaby. A gente faz pelo menos o golzinho de honra para não ficar... Para ficar menos feio, né, galera? Lançamento. Contra-ataque. O lançamento do Tanganga, hein? Tanganga entrou para curtir o lado esquerdo ali que a gente estava com a menos. Bateu o cruzado sem chance para o Donnarumma. Está aí, né, pessoal? Para ficar menos feio. 4x1. Vem o Paris. Ficou ali de fora. Meu Deus do céu. Mas que chocolate, hein? Gol do Paris e todo mundo vai fazendo o gol. Balogum dessa vez faz. Jogador revelado pelo Arsenal. Jogador inglês marca um gol aqui na Inglaterra para fechar o caixão, né, galera? E acabou de vez. Se a gente... Nossa, olha o Tanganga. O Pickford também não muito bem no jogo. 5x1. E vem ali. Bola recuada. Ai, ai, ai. Perigo. Vamos tomar mais não. O time travou ali de qualquer jeito. Isola. Tira essa bola daí. Acabou o jogo. Acabou o passeio do Paris Saint-Germain. Goleada. Depois de uma vitória épica, mágica e histórica contra o City. Tivemos aquele choque, né? Choque de realidade. Mas é aquilo, né, pessoal? Mata-mata é outra história. Champions League é outra história. Por mais que é o Paris. Mas esse Gravenbert. O que esse cara jogou nessa eliminatória foi sacanagem. Em Mbappé a gente até conseguiu dar meio que uma anulada. Mas os outros jogadores... O elenco do Paris é muito bom. 7x2 na agregada. É, galera. Mas no fim do jogo a torcida aplaudiu. Estamos extremamente orgulhosos do nosso querido Luton, né? Disputando a Champions pela primeira vez. Nos despedimos nas oitavas. Jogamos o melhor primeiro jogo. Fora de casa, quem diria, né? Mas faz parte, né, pessoal? Agora a gente vai ter algumas semanas livres nessa reta final de temporada para focar 100% na Premier League e também na FA Cup. É, meus amigos. Estamos de volta aí. Já estou na base da Simulation aqui. Vamos enfrentar o Aston Villa agora, né, pessoal? Pela Premier League. E agora, meus amigos, triste ter sido eliminado. Mas, olha só, a gente vai ter o Arsenal aqui num confronto direto. E a reta final da Premier League está chegando. Então vamos fazer o seguinte. Vamos na Simulation aqui contra o Aston Villa, contra o Southampton. Aí a gente joga contra o Arsenal. E vamos lá, meus amigos. O sonho aqui na Premier League segue vivo. Então vamos acreditar. E vamos lá, então, galera. Estamos aqui. Vamos na simulação do calendário mesmo, né? Eu ia na simulação individual, mas vamos pelo calendário. A gente consegue emendar duas vitórias seguidas, hein? Então, Aston Villa, 4x0. Baita vitória. 2x1 no Southampton. E vamos lá, então, conferir a classificação. Como que está aqui, meus amigos. Opa, opa, opa. O Manchester City tropeçou, galera. Os caras têm 31 rodadas. O que significa? Se vencermos o Arsenal, a gente assume a liderança, faltando sete rodadas para o fim. Meus amigos, eu acho que é possível sonhar, galera. É possível sonhar. Então vamos lá. Vamos para o jogo contra o Arsenal. Vamos lá, meus amigos. Mais uma final de campeonato inglês para a gente. Agora, a gente vai disputar a 31ª. São oito finais de Copa do Mundo para a gente, nas oito rodadas finais da Premier League. Se nós vencermos todos os jogos, seremos campeões. Simplesmente isso, galera. E agora temos uma dupla de ataque brasileiro aí com o Martinelli, Matheus Cunha, Saka. Mas vamos lá, pessoal. Se a gente está triste pela Champions, a Premier League, a gente está conseguindo se manter vivo. Então vamos lá. Já vem o Arsenal atacando bem, o Zacaria. E vamos lá tentar já o primeiro ataque. Já vem bola com o Diaby. Está passando ali. Vem a marcação. Ele abriu bem. Olha o Gertruida. O jogo começa bom, hein? Parou, prendeu. Vem ali, Gertruida. Mete bolinha. Olha o Diaby. Olha lá. Tentou achar. Vamos a Debaio. Pegou. Ransdale. Olha lá. Bem o Armel. Espetacular o nosso zagueiro. Sai jogando o Gertruida. Meteu bola aí no Diaby. Opa, fugiu da falta. Fugiu da falta. Passou por um por dois. Grande lance. Vem a tabelinha. Vem a tabelinha. Olha o Diaby. Joga muito. Adiantou demais. A cobertura chegou. Simbolou o nosso time ali. Passou lotado. Milagre do Pickford. Olha o Diaby. Dá um chutão lá para frente. Ficou no Deleale. Domina com muita categoria. Ele puxa. Grande lance. Com estilo. Vai passar o Pulisic. Vai passar o Pulisic. Meu Deus. Monumental. O passe do Deleale. Deleale golaço. Um gol espetacular. O que fez o Deleale foi coisa de cinema. O que fez o Deleale foi coisa de cinema. Pulisic recebeu na profundidade. Botou na frente. Ajeitou. Bateu. E fez o gol. Esse resultado. Esse resultado. Coloca o Luton Tal na ponta da Premier League. Histórico. Meus amigos. 1x0. Olha o Deleale. Vem o Deleale. Clareando ali no meio campo. Está jogando demais. Nem se fala então do Diaby. Olha o Diaby. Passou lindamente. Que tabelinha. Olha o Deleale. Com liberdade. Meteu atrás. Que troca de passes insana. Saiu o goleiro. Ransdale. Inacreditável. Ai, ai, ai. Olha o perigo. Olha o perigo. Vem ali. Bola rolada. No meio. Vem. Tem um. Tem dois. Matheus Cunha. Meu Deus do céu. O Odegaar mandou na trave. Finalzinho. Último lance do jogo aí. Vem Deleale. Olha a chance de atacar. Protegeu. Vem a Debaio. Girou. Bateu. Pegou fraco. Vai acabar o primeiro tempo, galera. Um grandioso primeiro tempo do nosso time. Jogando muita bola. Muita bola. O time de guerreiros em busca da liderança. Vamos lá. Porque a torcida está empolgada. Pulisic fez um belo gol. Olha lá. Olha o Pulisic voltando para ajudar. Quase conseguiu recuperar. Vem o Arsenal pressionando. Passou ali. Temos que tomar cuidado. O Sakata só esperando. E a bola veio justamente nele. Vem o Tierney. Nossa. Que perigo. Que defesa absurda do Pickford. Mas a gente está esperando. O momento da letalidade ali no contra-ataque. Vem Diaby. Parou. Prendeu. Chamou. Nossa. A bola sobrou. Acabou que deu certo. Deleale. Protegeu. Olha o tanque. Olha o tanque. Bateu na muralha ali. Vem. Vamos. Diaby. Bateu. Desviou. Meu Deus. Que perigo. Deleale. Tenta achar o Diaby. Olha a bola. Sobrou no Pulisic. Vem o nosso time. Ele vai lá na linha de fundo. Cruzou. Olha o que se dominou. Bateu. Absurda. A defesa do Ransdale. O Adebay volta ali também para tentar impedir o contra-ataque. Vai voltando o nosso time. Meu Deus do céu. Que drama. Ai, ai, ai. Está passando ali. E Christensen cortou. Nossa, galera. Eu vi gol nesse lance. Mais pressão do Arsenal. Mais pressão. Vem Nuno Tavares. Vem Gertruida na sobra. Vamos tirar a batida. Pickford. Ai, ai, ai. Olha o Sakaki. Jogada individual. Passou na linha de fundo. Limpou um. Limpou dois. Vamos chegar. Meu Deus. O Pickford faz mais um milagre. Mais um milagre. E vamos lá, Diaby. Vamos lá. Olha a arrancada. Ai, acabou o campo. Olha o Arsenal. Que sufoco. A bola sobrou. Meus amigos. Olha esse lance. A bola saiu. Olha o Tierney. Consegue tirar o Tierney. A bola sobrou. Vendele Alli. Puxou bonito. Está passando o Diaby. Bolinha na frente. Olha lá. Olha lá. Olha o Debay. Olha o Debay. Ai, meu Deus. A zaga tirou. Sobrou ali. Vem bola. Trabalha o nosso time. Olha lá. Vem Deleane. Parou com toda a categoria. Olha o Ransdale. Mas estava impedido. Olha esse contra-ataque. De qualquer jeito para frente. Ficou no Debay. Ele protege. Vamos lá. Vamos lá. Sai ali o Zacarion. Inversão de jogo. Vamos lá. Vai acabar o jogo. Vem. Vem Tierney. Avança. Veio o nosso lateral. Parou. Prendeu. Vem Policite. Tabelinha ali com o QC. Não. A bola sobrou. A bola sobrou. Vamos lá. Está acabando o jogo. Vem Policite. Ele vai na linha de fundo. Parou. Prendeu. Vamos lá. Tem o Adebay. Nossa. Ele tentou achar o Dele. Tem que matar o contra-ataque. Tem jogador sentindo. E o Arsenal não põe a bola no chão. Zacarion gigantesco. Meu Deus do céu. Mas a bola não sai. Faz a falta. Olha o time de guerreiros. O Juiz viu falta. Ai, ai, ai. Vai acabar o jogo. Que jogo é esse, meus amigos? E tem lesão do QC. E vamos lá, galera. Não tem condições. O QC vem todos os defensores disponíveis a campo. Vamos lá. Segura esses minutos finais. Rapitou. Juizão, pessoal. O sonho. O sonho impossível se torna possível neste momento. O Lutontal. Trinta e uma rodadas depois. Só depende de suas próprias forças para ser campeão. Enquanto o replay. A câmera está bugada aí. A torcida vibra. A torcida vai à loucura. Por que, meus amigos? Faltam sete rodadas. Se a gente ganhar os sete jogos, ninguém tira essa taça da gente, pessoal. A matemática nos garante. A matemática agora é ao nosso favor. Se ganharmos todos os jogos, seremos campeões mágicos da Premier League. O que vai ser algo surreal, galera. Então, com os lances do jogo, estou empolgado. Pessoal, o próximo episódio tem o final dessa temporada que está absurda. Galera, esse episódio teve muitos personagens, mas eu acho que a última imagem é a que fica. E o que o Pickford salvou a gente nesse jogo não está no gibi, galera. Não está no gibi. O cara pegou um absurdo e a gente consegue ganhar um jogo histórico. Então, quero saber de vocês. Vocês acreditam no título do Lutontal? Galera, tudo é possível. Eu acredito. E depois desse jogo, depois de um episódio em que a gente ganha do Manchester City, nosso goleiro tem uma atuação dessa. A gente ganha do Arsenal e assume a liderança do campeonato? Dá para acreditar, galera. Dá para acreditar. Então, vamos acreditar. Let's go, Lutontal. Com os lances do jogo, vou ficando por aqui. Like, comentário e compartilhamento para fortalecer. Vamos fazer nosso canal crescer, galera. Então, um abraço para todo mundo. Tamo junto. Falou. Fui. 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 Fui.